Do Kierke Woods. Sim, é claro. Ele era fabricante de armas e morreu nesse acidente, não foi mesmo? Sim. Conheci Kierke Woods, pertencíamos ao mesmo clube. Ele tinha um gênio bastante forte, sabe como é? Sim, eu conheço bem. Mas houve algum tipo de má fé? Não, não. Tenho certeza que o acidente foi só aquilo, ou seja, um acidente. Mas olhe só para isto. Recebi esta carta da viúva dele, Lisa, a semana passada. Não está lhe parecendo que alguém estaria tentando se apossar do dinheiro dela? Ela menciona aqui que a casa estaria sendo assombrada pelo espírito de seu marido. Bem, isto é uma bobagem, mas creio que ela acreditou. A fortuna Kierke Woods está concentrada no monopólio controlado por Lisa. Depois de sua morte, tudo será doado à caridade, incluindo uma grande soma para a associação de beneficência. Sua entidade predileta? Bem, isto não vem ao caso. Acontece que eu gosto da moça. Ela me ligou hoje de manhã. Parecia muito confusa. Amedrontada. A metade da criadagem foi embora por causa do fantasma. Ela vai passar o controle da fortuna para uma firma chamada Instituto de Pesquisa Psíquica de um homem chamado Polaski. Segundo instruções de Harvey, convenci a esperar até que você chegue até Kierke Woods e dê uma olhada. E é melhor você ir logo. Eu preciso que é algo urgente. Por que eu? Bem, você é um bom estudante de física. Penso que pode distinguir um embuste quando deparar com ele. E também pode vir a ser uma reportagem. Está bem. Irei para lá imediatamente. Acho que não preciso pedir para ter tardo. Esta senhora vem passando por maus bocados nos últimos meses. Pode deixar. Eu sei que pode me ouvir para ver o que pode. Diga-nos o que quer. Henry! Eu sinto. Eu sinto a sua presença. Estou aqui. Por que me perturbaram? É a voz de Harvey. Queremos saber por que ficou por aqui. Por que ainda está preso a terra? Armas. Rifles. Revolveres e balas. Não consigo encontrar paz. Nem descanso. Minha fortuna foi feita com sangue. Com a morte de gente. Lidia. Estou aqui, Harvey. Liberte-me. Alô, sou Peter Parker, do jornal Clarim de Nova Iorque. Ah, um repórter, né? Exatamente. Tenho um encontro com a senhora Kirkwood. Não gostamos muito de jornalistas se mexendo por aqui. Vim para tentar ajudar a senhora Kirkwood do que for possível. Agora abro os portões. Certo, mas não tente molestar a senhora, hein? Olha, essa estrada leva o senhor direto até a casa principal. Não ande por aí. Porque o falecido senhor Kirkwood mantinha em sua propriedade um zoológico particular. E alguns dos animais andam soltos pela propriedade. Mas é incrível. Mantenha-se na estrada principal. Está bem, pode deixar comigo. Mantenha-se na estrada principal. Por favor, permanecer na estrada principal. E aí Mantenha-se na estrada circuito. Mantenha-se na SI. Barão, fique quieto. Comporte-se. Isso, muito bem. Sr. Parker, sou Lisa Keklour. Sou Peter. O Sr. Jameson disse que talvez o senhor possa me ajudar. Eu não sei mais o que fazer. Não sei mais o que é ou não é real. Sei. Esta mesa estava bem arrumada há uma hora. Ouvimos barulho e a coopera veio ver e encontrou deste jeito. Não é a primeira vez que acontece. E não é tudo. Eu descobri isto. Olhe, compare-a com esta carta de Harvey. É a mesma caligrafia. Não tenho dúvidas. Bem, parece a mesma caligrafia. Mas eu não sou perito. Eu tenho pesquisado o campo psíquico há mais de 30 anos. Tenho tentado compilar dados para comprovar questões envolvendo fenômenos paranormais. Há uma grande abundância de provas neste caso. Tais como... Quatro testemunhas diferentes viram uma luz se materializar sobre esta cadeira. Bem, doutor, uma luz pode ser projetada. Provas podem ser forjadas. Eu gostaria que fosse simples assim a explicação. Mas acho que já aconteceram coisas demais. Passos no corredor lá em cima. Portas batendo no meio da noite. Vidros quebrados. Eu não tenho conseguido dormir. Meus criados foram embora. Mas eu não me importo. Eu farei qualquer coisa para que Harvey descanse em paz. Estou certo que estamos todos interessados em encontrar a verdade. O senhor acredita nisso, Sr. Parker? Eu tento manter minha mente aberta. Talvez pudesse nos ajudar a chegar à verdade. Como é que o Peter pode ajudar? Bom, ele é um fotógrafo. Ele poderia voltar amanhã e tentar fotografar a aparição. Isto pode acabar com as nossas dúvidas. Laboratório de Parapsicologia da Universidade. Este é o filme que você pediu, Peter. Eu ainda não tive chance de experimentá-lo. Mas vários fotógrafos obtiveram sucesso ao usá-lo para fotografar fantasmas. Eu informarei dos resultados. Bom. A sua aparelhagem aqui é muito boa. Muito poucas pessoas sabem o que sofremos aqui para comprovar os fenômenos. Agora mesmo estamos tentando fazer uma experiência sobre a habilidade do sujeito em influenciar campos magnéticos. E você está convidado a assistir, se quiser. Obrigado, mas eu tenho mesmo que voltar a Kirkwood. Doutora Davis. Sim. A senhora acredita em espíritos? Eu mesmo não sei. A parapsicologia é uma ciência jovem. Mas as histórias de assombração são contadas há séculos. O que representa uma rica coleção de fenômenos que não podemos desprezar. A senhora já ouviu falar em Antony Polaski? Do Instituto de Pesquisas Psíquicas? Uhum. Eu não o conheço pessoalmente. Eu o vi há mais ou menos uns três anos numa conferência. O livro dele, Os Fantasmas do Grande Vale, é bem interessante. Acha que ele é um homem, sério? Eu não convido em um comentário, ao contrário. Não quer dizer que eu ponha a mão no fogo. Eu não conheço bem o seu trabalho. Prefiro fenômenos que possam ser trazidos ao laboratório, testados sob condições controladas. Telepatia, clarividência, coisas assim. Poucos fantasmas se candidatam a vir ao laboratório e serem testados. Há, 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 há. Harvey e eu não tínhamos o chamado casamento perfeito. Na realidade, brigávamos a maior parte do tempo. Gritávamos e berrávamos um com o outro. Nos agredíamos. Eu nem consigo me lembrar o que causou a briga. Mas ele ficou furioso. Alguns homens bebem, outros dirigem loucamente. Eu não consigo parar de pensar que ele ainda poderia estar vivo se não fosse pela nossa última briga. Ele está aqui. Fique perto de mim. Está bem. É melhor ver o que aconteceu. Tente não ficar com o momento, senhora, quem pode. Estou tentando, mas não é fácil. Estou tentando, mas não é fácil. Estou tentando, mas não é fácil. Está tudo bem. Venha comigo. É em frente ao nosso quarto. De onde está vindo? Do sótano. Do sótano. Do sótano. Mas ele está trancado há muitos anos. Gostaria de verificar. Acho que não pode ir por aí. Talvez consiga pelo lado de fora. Do sótano. 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 Então havia mesmo algo lá? Sim, você não estava alucinado. Alucinado? O que você viu poderia ter sido uma alucinação, causada telepaticamente e projetada por você mesmo. É, mas então eu não seria capaz de fotografá-la. Correto. Em parapsicologia, temos algumas teorias para explicar assombrações. Nenhuma delas, porém, tem se mostrado satisfatória. Doutora Davis, essas fotografias são de outros fantasmas? Eu preferia chamá-las de fenômenos não explicados. Uma teoria que eu particularmente acho interessante é que um objeto possa reter impressões psíquicas e que uma pessoa sensitiva possa se aperceber e receber tais impressões. Psicometria? Bem, se um objeto pode fazer isto, então talvez um cômodo ou uma casa toda possa reter as impressões de um indivíduo como Harvey Kierkegaard. Não, a força que eu senti era forte demais para ser somente uma impressão. Doutora, é possível que estes efeitos tenham sido forjados? Sim, vejo uma fraude total e com luzes e um projetor. E sobre as minhas, acha que são autênticas? Olha aqui, esta intensidade de luz é muito forte e estes fachos poderiam ter sido projetados. Mas é impossível saber ao certo. A assombração de Kirkwood tem que ser mais investigada. Você se formará num cientista e me traz de volta fotografias de fantasmas? E se ela não estiver sendo enganada? Você está tentando me dizer que o fantasma é de verdade? Não, eu não estou querendo lhe dizer isto. Bem, é claro que não é de verdade, porque não existe mesmo tal coisa. O que estou dizendo é que há, no caso, um fenômeno digno de ser estudado. Que fenômeno? Será que você enlouqueceu? Sr. Jameson, há um grande departamento de parapsicologia na universidade. Acho que são todos idiotas. Sim, eles são. Tudo isso é uma besteira. Entendo. O senhor pode enterrar a sua cabeça na areia, mas não pode fazer com que estas coisas desapareçam. Posso retirá-lo desta missão. Mas não fará, até que eu verifique todos os fatos. E é hora de ir dar uma olhada no Instituto de Pesquisas Psíquicas. Eu avisei que você não ia conseguir mudar a opinião dele. Rita, ele parece uma pedra. Puxa vida, eu nunca vi alguém tão avesso a novas ideias. Bem, sabe o que acontece com as pessoas de mente aberta? Podem servir de latas de lixo. É claro, e se alguém me procurar, diga que estou recolhendo lixo no Instituto de Pesquisas Psíquicas. A Julie te procurou. Ela está no Instituto de Pesquisas Psíquicas. Julie, mas por quê? Trabalhando no caso Kirkwood também. Mas o senhor tem que admitir que há uma quantidade de fraudes neste campo, Dr. Polasky. Ah, claro que há. E também muitos fatos dignos de investigação. Como o fantasma de Kirkwood. Mas como é que você soube a esse respeito? A cozinheira foi embora e queria dinheiro. Ela entrou em contato com o meu jornal. Eles sabiam que eu estava trabalhando numa história de fantasma, então mandaram-na falar comigo. Eu sinto muito, mas não posso falar a esse respeito. A senhora Kirkwood não quer publicidade. Olha, Dr. Polasky, eu acho que há muita publicidade em torno deste assunto. O senhor tem uma larga experiência em procurar fantasmas. Eu posso não acreditar nisso totalmente, mas se conseguir me provar algo, eu o apoiarei no meu artigo. Algo grandioso, como o fantasma de uma pessoa conhecida como Harvey Kirkwood, poderia me convencer. A senhorita é muito persuasiva, senhorita Masters. Mas sinto dizer que minha resposta ainda é não. Isto me faria quebrar a palavra que dei a minha cliente. E a senhorita não gostaria de me colocar em tal posição. O senhor tem que ter hora marcada. O doutor está ocupado até a semana que... Está bem, Mary, eu conheço o senhor Parker. Oi, Peter. Como é que ficaram as fotos? Olha, houve provas e formas luminosas, mas nada de concreto. Você poderia me mandar umas cópias e eu as colocaria no meu arquivo. É claro, com prazer. Doutor, o senhor arquiva todos os seus casos aqui. Eu teria muito interesse em saber como o senhor dirige uma instituição como esta. Sabe, somos uma instituição sem fins lucrativos. Nossos fundos provém de doações de uma ou outra bolsa de pesquisa. Tudo aqui é aberto. Poderá verificar todos os nossos registros. Eu gostaria de fazer isso. Então, deixe-me ver. Você poderá achar interessante estes arquivos de registros aqui. Eles explicam o meu trabalho de modo mais eloquente do que eu faria. Pegue-os e... Estude-os à vontade. Obrigado. Se quiser, pode juntar-se ao Sr. Parker. A senhora lhe achará alguns casos bem interessantes para o seu artigo. Muito obrigada. Vamos, sirva-se. O quê? Viu um fantasma? Fiz aqui um cara que morreu há um ano e que deixou sua fortuna para Polaski e seu instituto. Está sugerindo que Polaski tenha assassinado o cara? Não. Ele tinha problemas de coração. A sua morte era certa. Bem, então o que é? Nada. É que é tão parecida com a situação de Lisa Kirkwood, o testamento, a fortuna. A ideia poderia ter sido criada. Bem, não deve ser nada disso. Eu preciso de algo verdadeiro. Eu gostaria de ir até Kirkwood, mas acho que não seria recebida. Não, ela não gosta de repórteres. Mas eu devo dizer que estou menos preocupado com a história do que em protegê-la. Como? Eu não sei. Nossa situação melhorou. Conseguimos a fusão com a companhia de Astor Simpson e estou feliz em relatar um aumento de 10% nos lucros do primeiro trimestre. Você já tocou essa fita tantas vezes que eu não aguento mais. Preciso manter a forma. Eu estou feliz em relatar um aumento de 10% nos lucros do primeiro trimestre. Temos sorte de ele ser tão famoso. Não, meu amigo. Temos sorte de ele ter tido aquele acidente. Eu não poderia tê-lo planejado melhor. Tudo está pronto. Coloquei o dispositivo na biblioteca. Tem certeza de que não o viram? Tenho sim. E quanto ao Parker, doutor? O senhor disse que ele não sobreviveria ao seu tratamento de nutração. Eu não sei como escapou. Mas tudo sairá certo amanhã. Não se preocupe. Está certo que ela assinará? Os advogados estão preparando todos os documentos. Eu acho que seria interessante se a senhora Kikwoudi se juntasse ao seu falecido marido com um acidente similar. A senhora Kikwoudi me chamou. Diz que era urgente. O senhor pode entrar, senhor Parker. A senhora me disse que o senhor era muito bom para ser um jornalista. O senhor já sabe que deve se afastar dos animais, né? Já sei, sim. É. Eu acho que é sim. Existem muitas razões pelas quais um cão possa ter medo de entrar numa sala. Ele pode ter levado uma surra lá dentro. Concordo. Eu também já pensei nessa hipótese. Mas a teoria nos diz que os animais são mais sensíveis aos espíritos. Então, em outras palavras, o senhor acha que o fantasma está aqui, neste aposento? Isso mesmo. Acho que não devemos levar o cachorro a sério, a não ser que verifiquemos. Como? Poderíamos tentar uma experiência com um dos animais lá de fora. Assim, não haveria possibilidade do animal já ter estado na biblioteca. Quer dizer, trazer um dos animais selvagens aqui para dentro? Numa jaula. Ah. Não ultrapasse. Perigo, animais. Está começando a escurecer. Se não tiverem objeções, eu tomarei as providências. Ah, por favor. Eu gostaria de terminar com isso de uma vez por todas. Quanto tempo o senhor acha que vai demorar? Acho que uma meia hora. Daqui a pouco eu volto. A Trinidad A Trinidad A Trinidad A Trinidad Tchau, tchau. 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 Como é que você consegue estar no lugar certo na hora certa? Fique longe daqui, é muito perigoso. Olha, homem ananho, eu agradeço muito a sua ajuda, mas eu sei que algo está acontecendo naquela casa. Eu tenho que chegar até lá. Não seja tola, vá embora. Tchau, tchau. 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 Estou bem, Douta Jorla. Foi bom. Estou bem, Douta Jorla. Estou bem, Douta Jorla. Não deveria, mas estou preocupado, senhor. Ora, eu não crio tais situações. Eu só as comprovo ou não. Talvez devesse sustentar outra experiência em outro aposento. A experiência parece suficiente como foi feito. Eu não estou satisfeito. Eu não tenho o que satisfazê-lo. Eu já vi o suficiente. Obrigada por seu empenho, Peter. Mas acho que deve nos deixar agora. Está bem, senhora Kirkwood. Se os documentos estiverem prontos, eu não tenho mais nenhuma dúvida. Eu farei aquilo que o Haver deseja. Obrigado. Um drink? Não, obrigada. Somente para selar o fim de uma época muito difícil. Aceito. O que o Haver, G O que o Haver, G Saúde, dinheiro e alegria. Eu peço por paz de espírito. Eu peço por paz. Você está me escutando. Lisa. Boa noite, Ana Kirkwood. O senhor... O senhor não acaba de escutar a voz de Harvey? Harvey? Lisa, venha logo para mim. O senhor deve ter ouvido. Agora mesmo, de novo. Eu sinto muito. Eu devo estar enlouquecendo. Claro que não, senhora Kirkwood. Geralmente, a mensagem é dirigida para uma pessoa. E só pode ser ouvida por essa pessoa. Lisa. Está me ouvindo? Lisa. Não está se sentindo bem? Venha para o jardim, Lisa. Que coisa estranha. Gostaria que eu chamasse o médico? Não. Eu preciso ir. Julie. O que você está fazendo aqui? Que bicho mordeu você? Por que eu não estaria aqui? Olha, às vezes uma história não é a coisa mais importante do mundo. Especialmente quando você a tem e eu estou tentando obtê-la. Tudo que eu conseguir eu dividirei com você. Eu só não quero que você se machuque. Como? Por quem? Eu acho que a senhora Kirkwood corre perigo. Onde está ela? Aos 200 metros por ali. Por que você não vai chamar a polícia? Eu veria se posso encontrá-la. Ela está a caminho. Está bem. Parece que o nosso gatinho está pronto. Ela está a caminho. Desligue o telefone. Não se fide. Faça exatamente o que eu mandar e nada lhe acontecerá. Fique de pé e imóvel. Fique de pé e imóvel. Fique de pé. Fique de pé. Fique de pé e imãvel. Tudo pronto. Liza, 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 Liza. Liza, 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 Liza. Liza, Liza, Liza. Liza, 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 Liza. 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 Liza, 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 Liza. Liza, Liza, Liza. Liza, 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 Liza. Liza, 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 Liza. Liza, 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 Liza. Liza, 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 Liza.